Nesta casa tem goteira Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou perder pinga no peito Sufocar meu coração E nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Oi! Eu estou apaixonado Muito doido em cima Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecer ela não sou capaz Eu preciso dar o jeito Se eu não me derrubar o tempo São as vezes em outros braços Vou fazer o tal pregaço E meter pinga no peito E nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Mas nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Cadê as palmas? Cadê, cadê, cadê? Segura aí Obrigado! Obrigado! Valeu! Obrigado! Obrigadão!